Abra sua bíblia em 1 Tessalonicenses no capítulo 3, 1 Tessalonicenses capítulo 3, nós vamos ler os versos 11, 12 e 13. 1 Tessalonicenses 3 de 11 a 13, eu quero pensar com vocês sobre a igreja do pacto, a igreja do pacto. É uma oração o que nós temos aqui, é uma bênção apostólica. Paulo caminhando para a conclusão desta carta, ele assim ora pela igreja de Tessalônica. Que Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus nos encaminhem a vocês em breve. E que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que nosso amor transborda por vocês. E como resultado, que Deus, nosso Pai, torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu poder santo. Amém. Se você pegar a ata de fundação da nossa igreja, 18 de junho de 1944, as meninas que estão preparando o documentário me mostrou isso essa semana, e meu coração derreteu de alegria, porque se comprova aquilo que eu vinha dizendo desde o início dessa série sobre o pacto. A ata de fundação de nossa igreja é de 18 de junho de 1944. E o meu desejo, o meu sonho é que depois de termos ali pintado bonitinho aquele fundo, onde está o Jaime ali, eu quero ter dois belos quadros ali, dois documentos. uma cópia bem bonita da nossa ata de fundação, colocado ali, para que todos entendam que nós temos uma história, nós não somos um povo com boletim de ocorrência, não somos divisão, não somos, somos um povo com história. De 100 anos de batistas em Goiás, nós temos 75 anos aqui nesta cidade, neste estado. e o outro documento bem bonito, e o Daniel Herreiro vai se virar para me ajudar a pensar em algo bem lindo, nós vamos ter ali uma cópia do pacto de compromisso da nossa igreja. Por quê? Porque no documento de fundação desta igreja, que é a nossa ata de fundação, diz lá que dois são os documentos adotados pela nossa igreja, e que nos fundamentam como igreja. primeiro deles, eu já falei aqui sobre o que fundamenta uma igreja batista, a nossa declaração doutrinária, que é a declaração que os Bagbys e os Taylors traduziram quando eles chegaram com o Ministério Missionário Batista no Brasil, esse era o primeiro documento, a nossa declaração doutrinária, e o segundo documento, o nosso pacto de compromisso da igreja. Aquele pacto que você tem nas costas do seu boletim. Perdão, não. Do seu certificado de batismo e que hoje você tem na pastoral do seu boletim. Isso. E eu fiquei surpreso porque muitos de vocês, antigos, cabelinhos brancos até, disseram que nunca tinham ouvido falar disso. E eu disse, lamentável, porque batista sempre se fundamentou nesses documentos, é isso que torna uma igreja batista. E eu quero recobrar isso com um certo orgulho, santo. Porque nós somos um povo que nos torna igreja porque temos um pacto, não porque temos um nome na porta da igreja. Nome de igreja em porta de igreja não define igreja. Três coisas definem uma igreja. Se o Evangelho de Jesus Cristo é pregado, se as ordenanças, batismo e ceia são corretamente administradas e se essa igreja pratica disciplina, visando manter sua pureza. Igreja que não faz isso, não pode dizer, para ser honesto, com a história que é uma igreja evangélica protestante, porque a reforma protestante define uma igreja ou seja, por ela pregar o Evangelho de Jesus Cristo, conforme os apóstolos ensinaram, ela administrar corretamente o batismo e a ceia e ela aplicar disciplina visando manter sua pureza. Então quando nós em assembleia nos reunimos e às vezes com dor no coração temos que desligar alguém em disciplina, isso é o que nos caracteriza desde sempre. Mas nós chegamos num mundo e num ponto tão absurdo da história que a gente, para fazer o que a igreja tem que fazer como igreja, a gente acaba tendo que pedir desculpas. Olha, desculpa, nós vamos ter que desligar, perdão, não processa a gente não. Então, meu Deus, Maranata, vem Senhor Jesus e nos recolha logo. Eu decidi começar essa série de mensagens sobre o pacto e esta é a quinta mensagem sobre o pacto, porque este ano marca os nossos 75 anos e eu não gostaria que a segunda igreja batista em Goiânia se esquecesse do que de fato torna ela uma igreja. Nós não somos um clube religioso, não somos um clube de comunhão apenas, apesar de ter comunhão e de ser necessário a vê-la. Nós somos igreja. E eu quero encorajar você a ler a história dos batistas, a história do que eu estou te dizendo. Eu não estou inventando nada. É lamentável que os meus colegas pastores, muitos deles, não todos, não tenham mais se preocupado em ensinar isso. Não é à toa, portanto, que vemos tanta descaracterização, vemos tanta banalização. Nas mensagens anteriores, o que a gente basicamente viu foi, nós lançamos o fundamento bíblico teológico do pacto, que nós adotamos como igreja, a gente consultou a nossa tradição batista, a luz da Bíblia, no que diz respeito à utilização do pacto, e na última mensagem, foi na última ceia que nós celebramos, nós demonstramos a necessidade de relacionamentos firmados em pactos de compromissos. Assim é o casamento, por exemplo. Assim funciona uma sociedade, ela se fundamenta num pacto de compromisso. A República Federativa do Brasil, ela se reúne em pacto ao redor de sua Constituição. Não existe ordem sem pacto. Não existe relacionamentos duradouros, sem aliança, relacionamentos significativos, por isso nós pregamos o que a Bíblia diz, sexo sem casamento é pecado. Porque o prazer sexual é fruto de uma aliança entre eu e meu cônjuge na presença de Deus. Esse é o ensino bíblico. Mas a gente observa, e nós dissemos isso na última mensagem, que as pessoas vivem num tempo onde elas preferem ir se amontoando, se ajuntando. E elas definem relações por mero sentimento. Mero sentimento. Hoje à tarde, assistindo um programa desses de culinária, os meninos assistindo, Isabela, Samuel, minha sobrinha lá em casa, e aí a menina foi ser desclassificada, uma delas chamava Fatinha, e a outra chorando, falou, olha, porque é incrível, as pessoas que a gente mais ama já estão deixando o programa. Eu falei, o quê? Quantas horas vocês se reuniram para fazer esse programa? Então são pessoas que você já ama. Eu tenho certeza que o que ela queria dizer é o seguinte, as pessoas com quem a gente tem uma maior conexão, uma maior afinidade, um maior prazer de estar junto, sim, isso é possível, já num primeiro momento de relacionamento, mas amor é algo que se decide construir ao longo de uma história. E isso nasce de pacto, de aliança, de compromisso. Esse é o casamento. E eu não estou dizendo isso, meu povo, para mandar recado para ninguém, nada disso, porque quando a gente olha para o estado em que relacionamentos hoje estão, refletem a forma como a pessoa hoje congrega em igreja. A gente escolhe igreja igual você escolhe um buffet de comida. Hum, me apetece. Não, esse estilo de louvor, hum, não desce bem. Hum, aquele povo, nossa, hum, nossa. É igualzinho o nariz de quem está olhando comida em buffet. Hum, nossa, esse camarão não está com a cara boa. O que é isso? Quem falou que escolhe igreja assim? Onde está escrito isso na Bíblia? Então, a gente está tentando demonstrar que o que torna uma igreja, uma igreja é o pacto que nós temos uns com os outros. E fizemos toda a fundamentação nas mensagens anteriores, e na última nós falamos, nós estudamos a introdução, que é o primeiro parágrafo do nosso pacto, está aí no seu boletim, esse primeiro parágrafo, nós estudamos na mensagem anterior, nós falamos do fundamento desse pacto, nós falamos dos pré-requisitos dele, nós falamos das testemunhas que testemunham esse pacto, nós falamos das atitudes de quem firma o pacto, e nós falamos que o pacto é uma tomada de decisão. Leia comigo, olha aí, acompanhe a leitura no seu boletim, no primeiro parágrafo, olha o que nós lemos na semana em que a gente estudou essa primeira parte do pacto, tendo sido levados pelo Espírito Santo, a aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e batizado sob profissão de fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente na presença de Deus e desta congregação, o seguinte pacto, foi isso que nós estudamos na última mensagem, e nas mensagens anteriores, a última nós lançamos a fundamentação bíblico histórica do pacto, então se você não viu, eu te encorajo a ir lá no Youtube, ou no site da igreja e acompanhar e ter conhecimento disso. Hoje nós vamos mergulhar no segundo parágrafo do pacto. E eu quero que você acompanhe a leitura do segundo parágrafo, e você verá que o texto de Tessalonicenses que a gente leu, é um texto que dá toda a fundamentação bíblica e teológica para o segundo parágrafo do nosso pacto. Diz assim o nosso pacto, segundo parágrafo. Todo membro da segunda igreja batista em Goiânia tem esse compromisso. Não é uma opção para você membro, é o pacto que você tem. Comprometemos-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade. Manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina. Olha a disciplina aqui. Contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propaganda do evangelho em todas as nações. Curioso que nossa igreja sempre foi antenada com a propaganda do evangelho. Se você pega uma das primeiras atas da nossa igreja, está entre a primeira e a sexta ata, já se destinava no orçamento desta igreja, uma verba X, para a confecção de boletins, para a propaganda do evangelho. Essa era a expressão. Olha que interessante. Para a propaganda do evangelho. Mas de volta para o nosso segundo parágrafo do pacto. Você prestou atenção nos verbos que há aí neste parágrafo? Você tem o verbo andar, trabalhar, manter, contribuir. Ou seja, a igreja requer amor de nossa parte. Os verbos apontam para o fato de que eu e você temos o compromisso de amar a igreja, trabalhar pela igreja, manter a identidade da igreja e contribuir com a causa da igreja. É isso que diz o segundo parágrafo do pacto. Nós devemos amar a igreja, trabalhar pela igreja, manter a identidade da igreja e contribuir com a causa da igreja. E isso me faz concluir que o que nós temos no segundo parágrafo do pacto é um tipo de igreja que se apresenta da seguinte forma. A igreja do pacto é uma igreja amorosa, operante, distinta do mundo e generosa. Prestou atenção? É isso que está no segundo parágrafo. Nós somos uma igreja amorosa ou devemos ser. Nós somos uma igreja operante, distinta e generosa. Essa é a igreja que, auxiliados pelo Espírito Santo, como diz o pacto, a gente busca ser. Ah, eu não me canso de elogiar e de agradecer a Dani e o Tales, porque quando descobri que era feriado na sexta e fiquei com medo de não dar certo e eu tentei encorajá-los a cancelar o encontro de casais, confesso, aí ela, não, pastor, nós vamos fazer. Essa danadinha é ferro mesmo e não, pastor. E o Tales lá atrás dela, tá certo, pastor, nós vamos fazer. E eu entendi, e o Tales, não, vamos fazer. E aí, sabe o que eu vi nessa atitude deles? Amor, operosidade e generosidade. Generosidade, porque no mínimo dispuseram de tanto tempo e eu sei também que de recursos para fazer acontecer. Então, esse é o tipo de igreja que nasce desse pacto, uma igreja amorosa, operante, distinta e generosa. Vamos ver a primeira característica, a igreja amorosa. O pacto diz assim, comprometemos-nos a auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão. andar, auxiliados pelo Espírito, não é que a gente vai amar segundo nossas forças, é impossível amar, existe um tipo de amor necessário para você viver casado, para você viver na igreja, para você viver com o Senhor, existe um tipo de amor que Paulo vai dizer em Efésios 6, lá no final, concluindo a epístola, Paulo vai dizer, amor com fé. Existe um tipo de amor que nasce da fé. O fundamento dessa frase do nosso pacto está aqui em 1 Tessalonicenses 3, de 11 a 13. Leia de novo. E olha se não tem a ver com o que a gente lê na primeira frase do segundo parágrafo do pacto. A frase do pacto diz assim, comprometemos-nos a auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão. Agora Paulo escreve assim aos Tessalonicenses, orando por eles, que Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo nos encaminha a vocês em breve. E que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor, ou seja, auxiliados pelo Espírito Santo, que vocês andem sempre unidos no amor cristão. Eu amo nossa história batista porque os primeiros homens batistas eram homens preocupados com suas palavras. Suas palavras eram todas fundamentadas nas escrituras. E você pode ver claramente a transpiração de 1 Tessalonicenses 3, 12 aqui nessa frase do pacto. Três observações que eu quero fazer a partir desta ideia de igreja amorosa fundamentando-nos aqui em 1 Tessalonicenses 3. Primeiro, amor é tanto dom como dever. qual é o dever? Amar, crescer em amor, não é? Andar sempre unidos no amor cristão. Esse é o dever do pacto. Mas o pacto reconhece que amor é um dom antes de ser um dever. É algo que Deus nos dá. Deus nos dá o amor e o nosso dever é amar. Por isso que Paulo diz no verso 12, 1 Tessalonicenses 3, 12 que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros. Nossa vida juntos como igreja, como corpo de Cristo se origina no amor que motivou a aliança de Deus conosco. E portanto a marca essencial dos nossos relacionamentos na igreja é o amor. Esse amor é obra de Deus em nós. A Bíblia vai dizer em 1 João que você não pode dizer que ama a Deus se você não ama a seu irmão. É triste, mas tem gente que ainda insiste em dizer eu amo a Deus, aqueles irmãozinhos. Para, você não tem noção do que você está dizendo. A Bíblia diz em 1 João que não tem como você dizer que ama a Deus se você não consegue amar seus irmãos. o amor é um dever. Dever este que nos é imposto porque Deus mesmo derrama desse amor em nosso coração. É dom de Deus. E todo que é nascido de novo ama, ama a Deus e ama o seu irmão. Então Paulo não poderia ter sido mais feliz nessa oração de Tessalonicenses ou pelos Tessalonicenses do que pedir para eles a benção da aliança de Deus com o povo. Paulo conhece a promessa da nova aliança. Paulo conhece Jeremias 31, 33 quando Deus diz eu mesmo vou colocar as leis no coração do meu povo. Eu mesmo escreverei as leis no coração do meu povo. Paulo conhece Deuteronômio 30 verso 6 que diz que Deus transformaria o nosso coração para que a gente ame de todo o coração. Paulo conhece a promessa da nova aliança. Paulo conhece Ezequiel 36 27 que diz que Deus colocaria o espírito dele em nós para que a gente siga os decretos e tenha o cuidado de obedecer aos estatutos de Deus. Paulo conhece a promessa da nova aliança que a gente celebra na ceia todo mês. Este é o sangue da nova aliança. Essa nova aliança é essa promessa de que Deus colocaria a palavra em nós. Deus transformaria o nosso coração. Deus nos faria cumprir. E Paulo conhecendo isso ele ora ele diz o Senhor prometeu fazer isso na nova aliança. então eu oro pedindo que o Senhor faça crescer que o Senhor faça transbordar o amor que os tessalonicenses tem um por todos ou uns pelos outros e também por todos. Está claro isso gente? O requisito do amor no pacto da igreja que diz aí essa frase do pacto esse requisito de amor em primeiro lugar e acima de tudo é uma dádiva da nova aliança mas esse requisito do amor também é um mandamento é dever nosso amar Deus não nos dá dom nenhum para a gente guardar para a gente mesmo ou para a gente usar apenas com aqueles que nos interessam olha o que Paulo diz na sequência primeira tessalonicenses 4 de 1 a 2 é a continuação lembra no original grego a carta original de Paulo não tem divisão de capítulos e versículos então Paulo terminou de orar dizendo lá no 3 12 faça aumentar o amor deles derrame esse dom cada vez maior no coração deles aí sim tendo rogado a Deus que deu o dom em abundância ou aumente aquilo que eles já têm em termos de amor aí Paulo diz finalmente irmãos rogamos exortamos em nome de Jesus Cristo não apenas agora não apenas oro como eu orei em 3 verso 12 mas eu rogo para que vocês vivam para agradar a Deus e nada agrada mais a Deus do que o amor a Deus e o amor ao próximo como nós amamos a nós mesmos você percebeu a lógica de Paulo primeiro ele roga Deus faça aumentar esse amor que eles já têm uns pelos outros e por todos faça isso aumentar Deus essa é a promessa da nova aliança do pacto o senhor falou isso em Jeremias o senhor falou isso em Ezequiel o senhor falou isso em Deuteronômio o senhor prometeu faça aumentar e aí ele vira para os irmãos e diz irmãos rogo a vocês exorto a vocês vivam para agradar a Deus é seu dever porque Deus te deu o dom os requisitos da nova aliança são tanto o dom como o dever funciona assim o dever de amar brota do dom vindo de Deus e não só o dever de amar porque o nosso pacto aí no segundo parágrafo fala de amar fala de trabalhar fala de manter a identidade fala de contribuir e todas essas coisas quem escreveu esse pacto conhecia a Bíblia conhecia a sua teologia bíblica e eles sabem que você vai contribuir na medida em que você for preocupado com a manutenção da identidade e que você vai ser preocupado com a manutenção da identidade na medida em que você trabalha e ele sabe que você só vai trabalhar na medida em que você ama então veja que essa sequência é uma sequência que brota do mesmo dom de Deus Deus derrama amor em tal proporção no nosso coração que a gente então trabalha mantém e contribui é tudo dom de Deus por isso que o pacto começa dizendo comprometemos-nos a auxiliados pelo Espírito Santo comprometemos-nos a amar a trabalhar a manter e a contribuir Paulo sabe é assim que Paulo pensa Filipenses 2 de 12 a 13 Paulo fala olha é Deus quem opera em vocês o amor e é Deus quem opera em vocês a disposição e a condição de amar é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar por isso que Pedro vai dizer na primeira de Pedro 4,11 você tem o dom de falar então faça-o de acordo com as palavras de Deus muita gente acha que pode falar na igreja mas se você espreme um pouquinho não sai uma gota de bíblia sai psicologia pop sai autoajuda sai notinha de de lá 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 diz que amor antigamente tinha diz que amor diz que amor hoje são essas mensagenzinhas de whatsapp se você beliscar sai esse melado mas Pedro está dizendo se você tem o dom de falar ou acha que tem o dom de falar então faça de acordo com a palavra de Deus tem o dom de ajudar então faça com a força que Deus dá veja que na cabeça de qualquer um dos apóstolos tudo aquilo que Deus impõe a nós como dever antes ele nos deu como dom você ouviu o que eu disse tudo aquilo que Deus pede a nós em termos de dever ele já nos deu como dom tem o dom de falar então use a palavra de Deus que já está pronta tem o dom de servir então busque força em Deus então é isso que diz o nosso pacto a igreja amorosa a igreja que entende que por trás dos nossos compromissos tem o auxílio do Espírito Santo dom do Espírito de Deus agindo em nós capacitando-nos então o amor é um dom e é um dever o amor é também o fruto o amor esse amor é fruto do Espírito então esse amor é a essência da nossa santidade olha como Paulo liga isso a gente fala assim a nossa igreja precisa de santidade né é verdade todos nós mas Paulo diz que santidade é fruto do amor o amor é a essência de tudo aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas é aqueles que amam o próximo como eles conseguem como eles amam a si mesmos essas pessoas são as mais santas porque se você ama o próximo como você ama a si mesmo você nunca vai usar o próximo porque você não gosta de ser usado se você ama o próximo como você ama a si mesmo você nunca vai cobrar do próximo o que o próximo não tem condição de te dar e nem poderia te dar porque muitas vezes o que a gente cobra do próximo é aquilo que só Deus pode nos dar então quem ama a Deus quem ama o próximo é santo porque vai olhar para o próximo não como uma fonte de onde sugar mas como uma pessoa a quem eu devo servir coloque isso no seu coração a igreja santa é a igreja que ama o crente santo é o crente que ama a Deus que ama o próximo e eu não estou inventando isso olha o que Paulo diz 1 Tessalonicenses 3.12 nosso texto veja como Paulo linca 1 Tessalonicenses 3.12 com 1 Tessalonicenses 3.13 em 3.12 Paulo diz e que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e o verso 13 e como resultado que Deus nosso Pai torne o seu coração forte irrepreensível e santo você prestou atenção? para de ler a Bíblia como se a Bíblia fosse caixinha de surpresa qual é a promessa do Senhor para mim hoje a Bíblia não foi escrita para ser lida assim a Bíblia foi escrita para você ver as conexões verbais e tudo Deus é um Deus que ama a gramática se ele não amasse a gramática Deus não teria inspirado palavras sagradas para ficar na forma de Bíblia para nós e Deus diz assim olha a conexão verso 12 que o Senhor faça crescer e transbordar o amor e aí ele explica e como resultado desse amor crescido e transbordante e como resultado que Deus nosso Pai torne seu coração santo viu a conexão eu preciso desenhar não está claro Senhor faça esse povo crescer em amor porque como resultado meu Pai eu queria ver esse povo com um coração forte 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 porque ama não se magoa você não lembra mais de mim gente que ama tem coração forte tem coração irrepreensível tem coração santo isso é fruto do amor então se Deus fizer crescer o nosso amor isso significa que vai crescer a nossa santidade e vai crescer todas as outras coisas que Deus espera de nós trabalho vai crescer a nossa manutenção pela identidade ou da identidade vai crescer a nossa o nosso desejo de servir de atuar de cuidar de estar presente então é isso que Paulo está dizendo agora outra coisa que você precisa entender que a essa altura talvez você já esteja aí no seu coração dizendo ixi eu conheço a segunda igreja nada disso realmente não somos nada disso inclusive porque você também é membro dela lá 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 nós todos não passamos de tranqueira ninguém foi salvo porque Deus disse nossa o Leandro é bonito demais ele vai usar gel vai pôr gravata borboleta e ele vai arrasar não meu povo Deus sabe quem eu sou Deus sabe quem você é Deus sabe que você tem vergonha dos seus próprios pensamentos você quer saber como é que tem vergonha do seu próprio pensamento seu celular com senha muito bem trancado ninguém acessa porque sabe lá o que vai encontrar lá dentro o dedo tecla e a gente posta e a gente compartilha e a gente clica e assiste do que o coração está cheio então nós não somos essa igreja perfeita e eu sei disso e graças a Deus porque enquanto essa igreja foi imperfeita meu emprego está garantido todos nós vamos para o céu quando nós lá sim formos perfeitos eu me lembro de um grande empresário um milionário lá de São Paulo e uma vez numa entrevista com ele conversando com ele homem de Deus homem crente era minha ovelha lá e ele sempre me chamava para um café homem piedoso e conversava comigo como é que está a igreja e um dia eu compartilhei algumas coisas assim pedindo um homem muito ético aí ele virou para mim e falou assim pastor se tivesse tudo bom a gente não precisava do senhor e eu falei aham o que eu quero dizer é que nós não somos perfeitos nem eram os tessalonicenses e é por isso e é por isso que Paulo diz senhor que o senhor faça crescer o amor existia algum amor já existia ali mas Deus diz faça crescer faça transbordar ou seja o amor é um processo nós estamos em processo trocando em miúdos o pacto nos transforma numa igreja amorosa porque o nosso primeiro compromisso compromisso número um que a gente assume é auxiliados pelo Espírito Santo andar sempre unidos em amor amor este que é dom de Deus para nós Deus derrama em nosso coração e Deus diz eu te dei amor eu tenho te dado amor eu tenho transformado você eu tenho posto amor no seu coração eu tenho derramado amor sem medida na sua vida agora eu te digo vá e faça o mesmo ame de preferência tranqueiras como você que eu amo oh minha tranqueirinha favorita diz o senhor para o Leandro e para você não tem o filme meu malvado favorito todos nós somos tranqueirinhas favoritas do senhor então vem Deus e nos enche desse amor e nos cobre esse amor e diz agora ame e não apenas ame trabalhe pela igreja e não apenas isso mantenha a identidade da igreja e não apenas isso contribua com amor para sua igreja como eu eu quase chorei diante do irmão que veio falar do piano o piano que nós ganhamos vai chegar segundo domingo de junho ele falou pastor eu tenho uma conta a parte onde eu vou aplicando meu dinheiro porque eu sempre gosto de apresentear assim eu pensei meu Deus se todos nós fôssemos assim a igreja operante agora é rápido eu demorei no primeiro ponto porque é o fundamento de tudo essa igreja que anda amando ela se torna operante olha o pacto o pacto diz assim comprometemos-nos auxiliados pelo Espírito Santo trabalhar para que essa igreja cresça eu amo a minha igreja eu ando em amor então agora porque Deus me deu esse amor colocou esse amor em mim me manda amar esse amor vai se traduzir em primeiro lugar na forma do meu trabalho uma vez lá em Campinas eu fui pedir para um irmão da igreja um favor para a igreja ele virou para mim e falou assim pastor não me peça não porque eu não aguento o povo de igreja a gente faz isso depois a gente acha eles acham que a gente tem que ficar fazendo e aí eles vão ficar me pedindo eu prefiro não fazer quase que eu roguei as pragas do Egito sobre ele falei meu Deus do céu que absurdo pensei se não é para o povo de Deus que você vai derramar seus talentos em primeiro lugar para quem vai ser para os seus próprios prazeres jovem Deus tem te dado talentos te colocou em faculdade tem te dado dinheiro já tão cedo celular que você nem imaginava que teria use seus dons use seu talento para a glória de Deus comece a dizimar já ofertar já porque se você não for fiel no pouco você no muito nunca será diz o Senhor a igreja operante ela trabalha para que a igreja cresça cresça em que sentido cresça no conhecimento da palavra cresça na santidade no conforto mútuo e na espiritualidade essa é a igreja que trabalha a gente trabalha para que o púlpito tenha a palavra de Deus para que a escola bíblica tenha a palavra de Deus para que os pequenos grupos tenham a palavra de Deus para que o culto infantil tenha a palavra de Deus para que os pequenos grupos os grupos de mulheres para que todas as reuniões da igreja tenha a palavra de Deus de forma a promover santidade que é fruto do amor como já vimos conforto e aliás se você quer ver a conexão entre santidade e amor veja Hebreus 12 14 e 15 depois sem santidade ninguém verá o Senhor diz o verso 14 e aí o autor de Hebreus complementa cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus graça de Deus necessária para eu ser santo e se eu não for santo eu não verei a Deus a Bíblia sempre conecta amor com santidade então esta é a igreja operante é a igreja que auxiliada pelo Espírito busca transbordar em amor trabalhar para que haja crescimento santidade conforto mútuo espiritualidade para que as pessoas em contato conosco quando nos reunimos como corpo digam é prazeroso estar entre vocês então se esforce encontrou uma carinha diferente no culto vai lá dê um sorriso dê um abraço bem vindo como eu posso te ajudar como eu posso orar por você faz igual o Itamar faz igual o como é que seu parceiro lá de banho Nivaldo chega um morador de rua um homem querendo assistir o culto mas não queria entrar porque estava fedendo eles correm ali na americana compra uma toalha vai, leva ele no banheiro dá um banho o homem apaixonou neles todo domingo está aqui querendo tomar banho com ele mas brincadeiras à parte é assim que tem que ser nós somos um povo que acolhe uns aos outros que ama uns aos outros que quer ver o crescimento da palavra do cuidado mútuo do encorajamento é uma igreja operante terceiro uma igreja distinta do mundo o pacto diz assim comprometemos-nos a auxiliados pelo Espírito Santo manter os cultos doutrinas ordenanças e disciplina manter os cultos cultos são importantes não deixem de congregar como é o costume de alguns você membro da segunda igreja assumiu o pacto de ser assíduo nos cultos e não é porque é uma lei de homens é porque a Bíblia diz que nós devemos congregar para o nosso crescimento leia Hebreus 10 de 23 a 25 então nós somos uma igreja distinta quando nos reunimos em culto uma igreja que que protege e que proclama a sã doutrina centrada no evangelho de Jesus uma igreja que batiza uma igreja que que serve a ceia para todos os crentes batizados em comunhão na igreja ou na sua igreja quando estão nos visitando então é assim que a gente faz a gente pratica disciplina bíblica e aqui eu tenho uma dezena de textos que fala que a igreja tem que fazer isso visando proteger o rebanho restaurar o pecador resguardar a nossa santidade e nos distinguir do mundo eu já tive casos aqui inclusive não só em São Paulo quando lá estive aqui onde onde familiares da pessoa sob disciplina na primeira oportunidade que eu tive de encontrar com eles os familiares disseram assim pastor eu achava que a igreja não ia fazer nada ia passar a mão na cabeça enquanto isso o chumbo aqui dentro rolando nossa igreja hipócrita disciplinando os outros excluindo e o mundo dizendo eu gritava para que essa igreja fizesse alguma coisa e a última coisa igreja generosa comprometemos-nos auxiliados pelo Espírito Santo contribuir liberalmente para que? para o sustento do ministério isso aqui são os dízimos os dízimos o sustento do ministério da igreja como um todo e aí vem contribuição e eu chamo de ofertas para que? para as despesas da igreja tipo o que a gente está fazendo reformas manutenção ampliação para o auxílio dos pobres para a propaganda do evangelho em todas as nações essa é a igreja do pacto nós somos um povo generoso que dizima e que oferta e que controla o seu orçamento de tal maneira que nunca gasta mais do que tem para poder ter no mínimo o dízimo e poder ajudar aqueles que precisam e quem fala isso é Paulo Efésios 4 18 quem roubava 4 28 18 ou 28 uma coisa assim quem roubava pare de roubar comece a trabalhar e com o que ganhar ajude quem precisa mas é impressionante quanto mais você tem menos você dá e polvinho duro é igual o homem que do pastor Criswell lá no Texas que eu já contei pastor ora por mim eu não estou dizimando na proporção que eu devia porque não sei pastor quando eu era pequeno quando eu comecei meu negócio ganhava 50 dólares por semana dava o dízimo passei a ganhar 500 por semana dei o dízimo hoje eu ganho milhões de dólares eu não dou na proporção a joelha que nós vamos orar pôs a mão na cabeça e falou assim Deus faz esse irmão perder metade do que tinha o que é isso pastor? uai mas você não você não está fazendo? ele tem gabarito eu não posso fazer isso ele tinha né Criswell da primeira de Dallas no Texas igreja generosa nos seus dízimos nas suas ofertas então minha oração meu povo é que a segunda igreja batista em Goiânia seja uma igreja conforme esse pacto o documento que nos torna a igreja é o pacto por isso a gente diz auxiliados pelo Espírito Santo buscamos ser uma igreja amorosa operante distinta e amorosa e a oração que Paulo fez pelos Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 3 de 11 em diante a oração que eu e você e una-se portanto a minha oração pela nossa igreja Senhor faça-nos crescer e transbordar em amor uns pelos outros e por todos da mesma forma que o amor de Cristo transborda por nós como resultado Senhor torna o nosso coração forte irrepreensível santo diante de Ti quando o Senhor Jesus voltar com todo o Seu povo santo Senhor faça-nos crescer em amor de uma maneira que sejamos operantes distintos amorosos Senhor faça isso entre nós em nome de Jesus essa é a nossa oração pela segunda igreja e eu estou muito feliz que nós temos quase que uma dezena de visitantes hoje e se você é da cidade e não tem igreja essa é a igreja que a gente busca ser e você é muito bem-vindo para se juntar a nós mas você tem que arrepender-se do seu pecado crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador professar sua fé pelo batismo e se juntar a nós Deus permitindo nas próximas ocasiões nós vamos estudar o parágrafo 3 4 e o 5 sucessivamente o parágrafo 3 fala do tipo de crente o crente do pacto o parágrafo 4 fala da comunhão produzida pelo pacto e o parágrafo 5 fala da cooperação entre igrejas que o pacto promove feche seus olhos e ore comigo pai nós vamos celebrar a ceia vamos celebrar a nova aliança com teu sangue o sangue de Jesus o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo aliança que nos une a ti e nos une uns aos outros como irmãos e igreja ensina-nos a ser esta igreja do pacto em nome de Jesus amém